Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Brunetta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco, o podcast que coloca a defesa da probidade em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembramos que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Este é o quarto episódio do Integridade em Foco. Ele faz parte de uma série de três episódios que falará sobre o papel do Tribunal de Contas da União na defesa da probidade e na prevenção e enfrentamento à corrupção. Neste primeiro episódio, recebemos o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado, conselheira Cíntia. Para mim é um prazer participar aqui com vocês do Integridade em Foco e ter a oportunidade de falar para toda a comunidade de membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, operadores do direito para a sociedade brasileira de forma geral. A honra é nossa, ministro. Seja realmente bem-vindo. Quando a gente fala do Tribunal de Contas da União, eu estava comentando um pouquinho antes de começar, que o TCU às vezes, e o Tribunal de Contas em geral, às vezes é como o bicho-papão ou o homem do saco, como a gente diz no Nordeste. Que é assim, olha que se você fizer isso, o bicho-papão, o homem do saco vai te pegar. E eu achei interessante que no seu discurso de posse, como presidente do Tribunal de Contas, o senhor fala sobre como enfrentar um novo momento, como começar a dar as mãos, em especial, e aqui eu vou abrir aspas, que cada instituição brasileira tem agora o inadiável dever de intensificar os seus melhores esforços em prol dos vulneráveis. E é com isso que eu queria, com essa frase aí do senhor que eu queria começar esse podcast. Como é que a gente concilia esse papel que eu falei do homem do saco, do bicho-papão, com essa nova perspectiva de proteção dos vulneráveis, de dar a mão dentro da sociedade? Eu tenho uma visão de mundo e uma visão de sociedade que eu tento transpor para a minha atividade pública no Tribunal de Contas da União e agora na minha presidência no Tribunal. Eu gosto de contar um pouco da minha história porque ela define a forma como eu vejo o mundo. Eu entrei no serviço público aos 20 anos de idade por concurso público. Jamais ocupei um cargo em comissão, jamais ocupei função comissionada. Tudo que fiz no serviço público foi por concurso, trilhando essa senda aí que se costumou chamar de meritocracia. Mas eu sei que eu estudei em boas escolas, os meus pais com muito sacrifício, nenhum deles vinha de família abastada, mas investiram muito na educação dos filhos e eu sabia que se não fosse o concurso público eu não alcançaria essas posições. Então, por ter vindo de uma família humilde, eu sei as dificuldades que estão colocadas para que um brasileiro chegue a posições de destaque. Porque hoje, como presidente do TCU, eu me sinto no dever de contar um pouco essa história até para inspirar jovens e mostrar para eles que eles também podem chegar lá. E eu acredito que o destino de um ser humano não vem escrito na pedra no dia que ele nasce. É construído por cada um de nós ao longo das experiências que vamos aurindo, pela convivência que temos com as pessoas, a sorte ou o azar de encontrar boas pessoas ou más pessoas ao longo da vida. E eu vejo o papel do Tribunal de Contas da União um pouco a partir dessa perspectiva, que é, nós temos a responsabilidade de fiscalizar o uso do dinheiro público, que é o dinheiro de cada cidadão brasileiro recolhido dos impostos, a carga tributária brasileira é altíssima, o cidadão mais vulnerável talvez nem se dê conta, mas ele paga impostos altíssimos. E é preciso que as instituições deem em troca serviços públicos de qualidade. E o serviço público que foi afetado ao Tribunal de Contas da União foi a fiscalização para exigir que as outras instituições apliquem bem o dinheiro público. Só que o papel do TCU não pode ser apenas o de esperar que uma ilegalidade aconteça para depois procurar os responsáveis e condená-los à indenização. Eu gosto de usar uma figura de linguagem, que é a seguinte, nós não temos que esperar o doente morrer para fazer autópsia e verificar se o médico cometeu ou não um erro. É muito melhor dar o melhor tratamento médico e evitar que o doente morra. Sim, com certeza. Então, eu penso que a nossa atuação lá no tribunal vem se transformando ao longo desses 30 e poucos anos de vigência da Constituição de 88, exatamente porque nós tínhamos uma marca muito forte de fiscalização e de condenação e aplicação de multas. É um trabalho bem tradicional, né? Muito tradicional, ultra-ortodoxo, mas que mostrou os seus limites. Porque se nós formos ver as estatísticas oficiais, o TCU condena lá, em média, 3 mil gestores públicos por ano. É muita coisa. Agora, quando nós vamos ver quanto dessas condenações são recuperadas para os cofres públicos, nós vamos falar aí de 8 a 9, estourando 10%. O ano que é muito bom é 10%. Ou seja, o que é melhor? Ter esperado que essas ilegalidades aconteçam para punir os responsáveis ou atuar de maneira preventiva, exigindo que esses gestores públicos, que eles atuem em conformidade com a lei, atuem com integridade e que, portanto, eles entreguem serviços de boa qualidade para a população. E nós estamos fazendo uma escolha pelo segundo caminho. Nós não queremos mais ser aquele legista que faz autópsia. Nós queremos ser o bom médico que identifica o problema antes, administra o remédio e permite que o paciente vá para casa e viva a sua vida. Então, tem uma função meio que de educação também, né? Exatamente. Para os órgãos. Exatamente. Porque, de fato, estávamos conversando também, para o gestor é muito mais simples ficar no papel tradicional também dele, colocando o Tribunal de Contas como bicho-papão e não exigindo muito, né? Aquela questão, é o meu CPF aí. E se justificando a sua inação com o Tribunal de Contas. Falar assim, olha, eu não posso ousar aqui para melhorar a gestão pública porque a fiscalização que o TCU faz é tradicional, o TCU não vai entender essa inovação, então eu simplesmente não vou inovar porque também não vou colocar o meu CPF. Isso me faz lembrar, conselheira Cíntia, de um professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos. Ele é um economista comportamental, psicólogo, economista e escreve muito sobre isso. Ele publicou em 2012, portanto já há mais de uma década, um artigo no Wall Street Journal. Esse artigo se chama Why We Lie? Por que nós mentimos? E ele conta uma história que eu acho que é muito útil aqui para a gente, para essa nossa conversa. Ele conta a história de um aluno que chegou em sala de aula e conversava com ele dizendo que, olha, professor, eu outro dia saí de casa, esqueci a chave dentro de casa. E aí chamei um chaveiro e o chaveiro chegou lá e em menos de 10 segundos o chaveiro desarmou a fechadura. E eu entrei, peguei a minha chave e ali eu me deparei e falei assim, nossa, mas esse negócio é muito frágil. Como é que é possível que as fechaduras possam ser desarmadas de uma maneira tão simples, tão rápida? E aí o chaveiro me deu uma lição, professor. O chaveiro me disse o seguinte, essas fechaduras não são pensadas para bandidos profissionais. Essas fechaduras são pensadas para cidadãos comuns que não podem ser colocados diante de uma situação de desvio ordinariamente. Porque a maioria das pessoas são honestas, mas se se coloca uma pessoa honesta em uma situação de crise de consciência, é preciso ver quantas pessoas vão ultrapassar a barreira da honestidade e cometer um ato ilegal. Então, a grande lição que o professor Dan Ariely tenta transmitir com esse texto é que as instituições, os sistemas de controle não são feitas para evitar ilícitos cometidos por bandidos profissionais. Evitar que as pessoas comuns mintam. É para evitar que as pessoas comuns mintam. Você tem que criar os incentivos corretos para que as pessoas honestas falem a verdade. E não para induzi-las à necessidade de, eventualmente, em algum momento de necessidade, mentir. Isso me faz transpor essa lição para o nosso trabalho. O papel do TCU é um papel, sim, de fiscalização, mas, sobretudo, é um papel de criar a expectativa de controle. Ou seja, é preciso que o gestor público saiba que ele pode ser auditado pelo TCU. O bandido profissional, não há TCU que impeça ele de perpetrar um crime, de se corromper, de praticar um ato de improbidade. bandido profissional é com a polícia e com o Ministério Público e com a promotoria criminal. Esses é que vão se ver com o bandido profissional. As instituições de controle precisam criar camadas de institucionalidade, camadas de governança para fazer com que a grande massa das pessoas, que são pessoas comuns, que são pessoas honestas, hajam com integridade, hajam em conformidade com os normativos, com o que se espera do interesse público. Então, voltando agora para aquela tua primeira pergunta da nossa meta no TCU, nós acreditamos muito na prevenção e na educação, papel pedagógico do tribunal. nós que julgamos muitas tomadas de contas especiais, que são aquele mecanismo pelo qual o tribunal identifica uma conduta lesiva ao erário, faz o cálculo do valor do dano, valor do débito e imputa a responsabilidade num gestor público para que ele devolva o dinheiro aos cofres públicos. As tomadas de contas especiais, hoje, no TCU, o nosso estoque é de 3 mil. Nós julgamos 3 mil e temos 3 mil no acervo. Então, esse é o nosso estoque que a gente trabalha. Mas, por outro lado, nós temos um outro trabalho muito forte de prevenção. De que maneira? Nós fazemos fiscalizações e auditorias de três ordens. Nós fazemos auditorias de conformidade em que os auditores buscam ilegalidades, desconformidades com a lei. Nós temos auditorias operacionais e nessas nós não estamos em busca de ilegalidades, nós estamos em busca de ineficiência, porque é perfeitamente possível para um gestor público trabalhar dentro da lei, mas não entregar, não fazer entrega alguma para a sociedade. Isso é igualmente inconstitucional, porque a Constituição diz que são princípios da administração pública, legalidade, mas também eficiência. Então, é preciso que o gestor público siga a lei, mas é preciso que ele faça as entregas com eficiência. Então, na auditoria operacional, nós miramos eficiência, nós analisamos organicamente uma política pública, um programa do governo para ver se ele faz as entregas adequadas, se ele foi bem estruturado, se ele tem as metas, se ele tem os objetivos, se há um monitoramento, se há gestão de risco. E é possível fazer intervenção nesse processo. E é totalmente possível fazer intervenção nesse processo. Entra nessa questão de implementar uma cultura da solução negocial, que é uma das prioridades? Entra porque o fundamento constitucional, tanto da auditoria operacional, quanto do consensualismo, é a eficiência administrativa. O que acontece hoje, no Brasil, nós tivemos uma curva de aprendizado sobre como lidar com parcerias público-privadas e com concessões de serviços públicos. Acontece que durante o nosso aprendizado, nós escrevemos contratos muito ruins, contratos que não tinham os incentivos corretos, contratos que não tinham cláusulas para correção de rumos em caso de crise nesse contrato e isso resultou um ambiente muito nocivo para os usuários de serviço público, que é os contratos que, por exemplo, o contrato de concessão de uma rodovia em que o usuário paga um pedágio para se deslocar de uma região até outra, esses contratos, a maioria deles por causa de eventos diversos como desaceleração econômica, covid e por aí vai, lei dos caminhoneiros, houve frustração de receitas pelas concessionárias, então o contrato ficou desequilibrado. O que acontece quando o contrato fica desequilibrado? A empresa privada para de investir e aí a qualidade do serviço cai. O que nós estamos fazendo com a cultura do consensualismo? Colocar todo mundo numa mesa, ou seja, o poder concedente que é o Ministério dos Transportes, a agência reguladora que é a NTT, a concessionária e os auditores do TCU para discutir uma solução para aquele contrato que está em crise e que por conta da crise está fazendo com que o usuário tenha um serviço abaixo da qualidade que era definida no contrato e esperado. Então, isso tem tudo a ver porque é eficiência administrativa na veia. Com certeza. Mas deve ser complicado, deve ser mais complicado fiscalizar e exercer o papel com todas essas preocupações, porque em teoria é bem interessante, mas quando a gente fala em solução consensual a gente fala necessariamente em equilíbrio e quando a gente fala em inovação a gente fala um pouquinho em adaptabilidade, tem que ficar sempre sempre à frente do seu tempo porque é quem irá educar o gestor. Estava vendo a nova lei de licitações que nem é tão nova porque a gente vai ficando velho e tudo fica novo. Eu falo também novo CPC, enfim, nova reforma do Código de Processo Penal lá de 2008, mas tem o diálogo competitivo, por exemplo, que deve ter um desafio quando a gente leva em termos de tribunais de contas. Sem dúvida. O que nós temos visto nos últimos 10 anos é um esforço do legislador e um esforço positivo, eu tenho que frisar, para, tomando como ponto de partida aqueles gargalos da legislação, tentar construir soluções para que o serviço público funcione com mais eficiência. A lei 8666, que é a famosa lei das licitações, ela, nós não podemos esquecer que ela foi aprovada em 1993, no momento em que o presidente da República sofria impeachment por corrupção, nós tínhamos um escândalo dos anões do orçamento no Congresso Nacional, nós tínhamos uma CPI que derrubou o presidente da Câmara dos Deputados e nesse pano de fundo foi aprovada, foram aprovadas duas leis, uma, a lei de improbidade administrativa de 92 e outra, a lei 8666, que é de 93, que foi revogada agora pela lei nova. Essas duas leis, elas partiam de um pressuposto, o administrador público deve ser olhado com desconfiança. O resultado disso, passados aí 30 anos, foi que isso engessou a administração pública porque partiu-se do pressuposto de que todo mundo era mal intencionado e aí aqueles que eram bem intencionados e que queriam trabalhar não tinham instrumentos para fazer... Para ultrapassar os limites da lei. Para ultrapassar aquelas barreiras que eram erguidas pela lei para pegar os bandidos, para pegar os mal intencionados. É verdade. Esse é o problema de você construir uma regra pensando nas exceções. Quem tem que cuidar das exceções são os órgãos de controle, principalmente polícia e Ministério Público. A lei tem que tratar da regra. A lei tem que tratar da grande... Da pessoa comum, não daquele... Do cidadão comum. A lei é para ser uma fechadura. É para gerar o incentivo para que todos falem a verdade. Aquele mentiroso, quanto mais, não há fechadura e não há lei que resolva. Esses casos são casos de polícia. Precisam ser tratados como tal pela justiça criminal. Então, o que eu vejo como mudança de paradigma, tanto na modificação que houve na lei de improbidade, ao exigir que só há improbidade com dolo, não existe mais improbidade por violação de princípio, não existe mais improbidade por ato culposo, a não ser que seja uma culpa grave que beire ali o dolo. Também na nova lei de licitações que incorporou toda a jurisprudência do TCU dos últimos 20 anos. A nova lei de licitações tem lá, tem gestão de risco, tem planejamento, tudo que não se falava em 93 está na nova lei de licitações, fora as novas modalidades como o diálogo competitivo e que você coloca todo mundo numa mesa para tentar estruturar uma solução que atenda aquela necessidade do órgão público que está contratando. Claro que isso vai ser um desafio, claro que nós vamos ter que criar algumas fórmulas para que o diálogo competitivo seja pelo menos auditável, não estou querendo usar aquela expressão que foi usada recentemente, tudo tem que ser impresso e auditável, mas o diálogo competitivo precisa ser verificável, precisa ser fiscalizável, mas é óbvio que se trata de uma ferramenta interessante, até porque não é uma jabuticaba, é algo que existe no mundo. É porque aqui é difícil a gente pensar nisso, até pensar em diálogo para contratação, e o termo da lei foi... E assim, indo nessa linha, já que o diálogo competitivo foi para uma área específica, eu vi que uma das prioridades da sua gestão também é o incentivo à transformação digital da administração pública. A gente está falando de que? De inteligência artificial, de transformação digital mais básica mesmo, porque a gente sabe que os órgãos são muito diferentes. Estão falando de tudo. Sabe que eu fui conselheiro aqui do CNMP e fui conselheiro do CNJ. Quando eu fui conselheiro do CNJ, eu tive que julgar um caso de um tribunal, me permita não citar o Estado, um tribunal de justiça, em que a justiça de primeira instância contratou um sistema de digitalização dos processos e o tribunal de justiça contratou outro. Então, o processo tramitava eletrônico na primeira instância e quando tinha a sentença e o recurso, a primeira instância imprimia o processo inteiro, levava para a segunda instância e digitalizava-se o processo inteiro para então fazer o upload do sistema. É interessante. Seria só burrice se não fosse desonestidade, porque o que nós descobrimos no final, o CNJ, punimos todos os que cometeram essas irregularidades, na verdade, era um esquema enorme de lesão aos cofres públicos, porque não era só ineficiência, era também lesão aos cofres públicos. E eu estou citando isso para te mostrar que quando a gente fala de digitalização ou de transformação digital, nós estamos falando de uma mudança de mentalidade. Não é sair do papel e ir para o digital apenas. É sair da caixinha, né? É sair da caixinha, é você reformular os processos, é você criar um ambiente de tomada de decisão digital e não analógica. O contraste do digital não é o papel, é o analógico. O analógico é binário, é reducionista, é travado. É cartesiano. É cartesiano. As coisas não acontecem ao mesmo tempo. Exato. O digital não, o digital é multitarefa, o digital é aberto, o digital é... É transparente, né? É transparente. É transparente. E aí, a pandemia nos trouxe, para além de todas as perdas materiais e humanas que nós tivemos, mas a pandemia nos trouxe uma oportunidade que foi de acelerar o processo de transformação digital do Estado. Então, nós acreditamos muito numa forma digital de pensar, nós investimos muito em tecnologia no tribunal, nós temos um comitê no tribunal que revisita permanentemente todos os nossos processos internos para buscar eficiência, buscar aperfeiçoamento e, claro, isso significa também investimento em tecnologia. Então, o nosso parque tecnológico é extraordinário. O processo do TCU é eletrônico há muitos anos. Nós não temos papel circulando no TCU. Se alguém procurar um protocolo para entregar um papel, não tem no TCU. Tem que fazer o upload pela via eletrônica. e nós usamos essa nossa expertise no digital para, e também a nossa posição institucional, o nosso poder de expedir determinações, recomendações para os órgãos governamentais, para fazer acordos de cooperação com diversos órgãos que nos dão acesso a bases de dados para o nosso laboratório de contas, que é o laboratório onde nós desenvolvemos ferramentas de fiscalização. Claro que os grandes insumos são essas bases de dados, estou falando desde base de dados dos DETRANS até a base de dados do INCRA, dos beneficiados pela reforma agrária, até o banco de dados do CADÚNICO, do pessoal que recebe Bolsa Família, que recebe BPC, que recebe outros benefícios sociais, do banco de dados do INSS, do banco de dados do TSE, enfim, com base em tudo isso, nós já desenvolvemos uma série de ferramentas de fiscalização, volta e meia fazemos fiscalizações cruzando dados, mas agora nós tomamos uma decisão diferente, quando eu assumi a presidência eu falei assim, senhores, senhoras, eu confio na criatividade dos nossos auditores, mas eu gostaria de ouvir como especialistas em tecnologia que estão vivendo no ambiente de startups, gostariam de idealizar ferramentas se eles tivessem as bases de dados que nós temos. Muito bom. E aí, sabe o que eu fiz? Eu mandei abrir um concurso de startups para que qualquer interessado geralmente jovens ultra curiosos e competentes e empreendedores eles se cadastraram, foram lá, viram as bases de dados que nós temos e começaram a desenhar ferramentas que vão nos apoiar. Então, os vencedores desse concurso de startup serão contratados pelo TCU, existem, a gente olhou a legislação, se nós entraríamos como investidor anjo, se nós entraríamos, qual seria a natureza jurídica da nossa, então nós decidimos ir pelo básico, um concurso, mas depois que tiver um vencedor nesse concurso, nós vamos fazer a contratação direta com dispensa de licitação, porque aquela utilidade já foi demonstrada, então aquilo ali foi uma coisa tailor-made, uma coisa feita sob encomenda, sob medida para as nossas necessidades. Eu estou achando que eu vou copiar aqui na comissão. Faça isso e terá todo o nosso apoio. Não, parabéns, realmente é uma saindo da caixinha mesmo. E desenvolvemos, você falou de inteligência artificial, nós desenvolvemos, da mesma forma que tem o chat GPT, nós desenvolvemos o chat TCU, que é uma ferramenta de inteligência artificial generativa que permite que os auditores tenham uma instrução assistida, ou seja, o chat TCU ele tem acesso aos nossos bancos de dados, à nossa jurisprudência, à base documental dos processos do TCU e aí o auditor entra e fala o seguinte, chat TCU entre no processo número tal e identifique a resposta dos gestores que foi apresentada. Então, o chat TCU vai lá e vai identificar que a resposta do gestor está na peça 324, vai entrar no documento, vai ler o documento e vai fazer um resumo e vai colocar na tela do auditor. Isso significa eficiência, porque eu tenho hoje 1.600 auditores, eu tenho 400 cargos vagos e eu não tenho espaço fiscal para contratar mais gente. Então, eu preciso aproveitar o orçamento que eu tenho para desenvolver ferramentas tecnológicas que permitam aos meus auditores fazer mais com menos, produzir mais com menos esforço mecânico e preservar os meus auditores para aquilo que a máquina não consegue fazer, que é pensar, que é distinguir, que é tomar decisões humanas. Qualificadas, né? Qualificadas. Ou seja, reduziu o tempo inútil. Reduziu o tempo, os tempos mortos do processo, lembra disso? Lembro. Ao Ministério Público, ao contador, ao administrador, agora ao réu, agora ao autor, agora... Paginação, autuação... Eu sou desse tempo, Eu não gosto de me entregar. Eu entrei, eu passei pela transição, comecei a trabalhar com o processo eletrônico em 2004. E olha que mesmo depois, falando do au au au, eu sempre cito o au au au, porque eu digo, olha, nós juízes hoje em dia temos que parar de ficar au 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 e tentar a solução mesmo. Tentar a solução, claro. E lembro dos processos do TCU, porque antes de entrar na magistratura, era servidora do MPF. E eu me lembro dos processos que eu recebia do TCU e recebia já próximo da prescrição. E assim, no final das contas, era aquilo. Assim, havia... Eu nem sabia que era 10% que se recuperava para o patrimônio. Muito baixo. É muito baixo. Mas, assim, justiça seja feita. Uma tomada de contas especial tem essa baixa efetividade, mas as auditorias, por outro lado, têm uma efetividade altíssima, porque ela identifica os pontos falhos, seja ela auditoria de conformidade ou operacional, ou mesmo auditoria financeira, que eu comecei a falar, falei de duas modalidades, não falei da terceira, auditoria financeira. mas com ela, o gestor público, ele sabe que ele pode tomar um puxão de orelha, tomar uma condenação quando a auditoria é de conformidade, mas ele pode, se for uma auditoria operacional, simplesmente receber recomendações, olha, melhor isso, melhor aquilo. Essa outra perspectiva de fugir do trabalho, do processo tradicional, para ser mais efetivo, mais eficiente. Exatamente. E as conclusões das auditorias são enviadas para o Ministério Público, e muitas vezes o Ministério Público propõe ações civis públicas, ações de probidade, com base nos relatórios do TCU. Nós estamos utilizando, inclusive, para propor, de repente, recomendações. Perfeito. Muito bom. Ministro, muito obrigada pela participação da Integridade em Foco, foi um grande prazer, e estamos aqui à disposição, você que nos assiste também pode participar da Integridade em Foco com perguntas, indicando convidados, sugerindo temas a serem abordados. A nossa convidada do próximo episódio será Manuela de Andrade, também do Tribunal de Contas da União, a auditora-chefe adjunta do TCU, responsável pelo Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. E o Integridade em Foco fica por aqui. Para ouvir este e outros episódios, como falei, estamos no canal oficial do CNMP, no YouTube, nas principais plataformas digitais. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.